Música Talvez você tenha razão Eu sempre tenho razão Só que você não me escuta e é sempre assim É sempre assim nada, tá? Toda vez que você fala eu te escuto sim Se você me escutasse mesmo, a gente não estaria aqui É, mas se você tivesse me pedido Nada disso estaria acontecendo O que que é? Vai começar? O que é isso, gente? Agora a culpa é minha Bacana Você tá achando o que? Até ontem nós éramos como irmãs E aí? Ai, não começou nada Já tô terminando, tá bom? Calma aí, hein? Volta Você não vai me deixar aqui que esse probleminha vai aço pra resolver não, tá? Alguma vez na vida eu te deixei na mão? Então Teve uma vez na feira, você tava andando comigo Não lembra? Tá bom, eu lembro, mas isso não vale Ah, não vale, tá E dia 27 de outubro fomos passear no parque, tá lembrada? Você sempre sou péssima com data Ah Não, esse dia foi culpa da sua mãe Ah, você sempre tem uma desculpa pra tudo Impressionante, mas e aquela noite no cemitério, hein? Tô morrendo de pedro e você queria que fizesse o quê? Olha, Gabi, sabe o que mais me irrita em você? Não faço ideia Esse seu deboche Debochada? Eu? É, você é muito debochada Isso é porque você é minha amiga, imagina se eu fosse Agora, disfarça Minha mãe tá vindo ali E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.